Fala galera, começando mais um vídeo. E aí, como é que vocês estão? De boa na Lagoa? Pra você que não me conhece, eu sou a Vanessa. E é isso aí, galera. Hoje eu vou pra mais uma aula. Ixi, acho que tem um bichinho aqui. Um bichinho estranho ainda, hein? Vai pra fora. Bom, galera, bora lá. Hoje eu vou pra mais uma aula na autoescola japonesa. Ai, gente, não sei o que tá acontecendo comigo. Meu coraçãozinho tá acelerado toda vez que eu vou pra uma aula. Enfim, hoje eu tenho duas aulas, né? Duas horas de aula. Eu parei aqui na maquininha pra pegar um café, pra pegar alguma coisa. Porque acho que eu vou ter um intervalo de 10 minutos. Tô uniformizada hoje, de verde e de verde. Cinza e verde. Bom, 50, 50, ó. Isso aqui é gostoso, ó. Café com leite. E... Não sei, dá pra pegar mais um, galera. Mais um porque é muito baratinho. O que eu posso pegar? Acho que eu vou pegar um desse aqui, ó. Um com gás. Aí já tem meu lanchinho aqui agora. Vou tomar agora o cafezinho agora. Pra dar um up. Esse aqui, pra dar uma relaxada depois. É... De uva. Bom, galera, é isso aí. Bora lá acompanhar as aventuras de Vanessa na autoescola japonesa. Partiu. Gente, já cheguei aqui. Faltam alguns minutinhos. Vou colocar meus equipamentos. De proteção. As motocona estão ali, ó. Duas hoje. Tá nessa casinha aqui os equipamentos, ó. Aí aqui a gente pode pegar um armarinho. Tem equipamentos de proteção aqui. Eu sempre pego esse aqui. Minha ficha. Deixo aqui pra dar pro professor. Uma luva, meu paciente aqui. Guardo minha bolsa aqui. E aí... A gente vai colocar agora a roupa. A gente vai colocar agora a roupa. A gente vai colocar agora a roupa. Uma hora depois... Ai, gente. Tô aqui esperando agora. Minha hora é de descanso. Não tô nem com vontade de beber o negócio. Tô brilhando de suor. Com cansaço, nervosismo e tudo mais. Ai, que dor nas costas. Tô muito tensa, sabe? Ai... A moto é muito pesada, gente. 400 cilindrada é muito pesada. Bom, enfim... Tô na hora do QK, que eles falam, né? Tem uns 10 minutos de descanso entre uma aula e outra. E aí volta de novo. Só o pó, gente. Só o pó. Enfim, tá difícil fazer as curvas. Tem uns S que tem que fazer aqui. Infelizmente, eu não posso filmar pra vocês o percurso, mas é tenso, gente. É tenso. Como se eu estivesse fazendo um 8 na pista, sabe? Vou pra lá com a moto, vou pra lá e tem uns cones na pista sinalizando assim. Aí eu tenho que ficar dando volta assim, como se fosse um 8, ó. Aí eu tenho que ficar fazendo assim, ó. Um 8 pequeno com a moto. E ela é 400 e eles querem que faça a segunda marcha. Aí tá meio tenso. Bom, enfim. Até daqui a pouco, gente. Gente, cheguei aqui na farmácia agora. Vou comprar umas coisas que eu tô precisando em casa. Galerinha, eu saí lá da autoescola correndo, vim pra casa, tomei um banho, porque eu tava acabada, destruída. Eu passei lá na farmácia, comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês aqui. E hoje tava em promoção, tava 997 ienes, pacote L, e ganhava mais duas fraldas, ó. É isso, gente. Por isso, uma M e uma L. Gente, comprei lenço, lenço de papel. São essas papelzinhas pra gente limpa a boca. Precão, almôndega. As crianças gostam, aqui ó, as bolinhas de carne. O polho já ralado e descascado. O ovo, batata, cebola, cenoura e maçã. 20% de desconto. 30% de desconto. A menina dos descontos. É isso, gente. Eu vou guardar aquelas coisinhas, vou almoçar, porque daqui a pouco é hora de... De 14h05, 3h, é hora de buscar as crianças. Ó, já guardei tudo aí. Aqui tá meu suco, arroz, farinha, feijão. Ovo, pimenta, repolho. Eu vou mandar essa boia pra dentro aqui, gente, que eu tô com fome. Galera, enfim, eu tô de barriguinha cheia agora. Bora buscar as crianças pra mais uma etapa aí. Desculpa, galera, eu nem consegui mostrar direito os equipamentos pra vocês tudo, porque eu realmente tava atrasada. Saí do trabalho e, ó, fui correndo lá. Mas vocês entenderam, né? Tem joelheira, tem cotoveleira, né? Tem colete, um colete duro. Um outro colete que marca que a gente é iniciante na pista, né? Aquele vermelho. Aí você pode escolher o número que vocês quiserem. No caso, eu tinha uma outra pessoa, então ela pegou um, eu peguei o dois. E é isso, gente. Eu não posso filmar lá dentro as aulas, o que eu tô fazendo. Mas hoje foi bem cansativo, porque eu fiquei fazendo o número oito, sabe? Fiquei aprendendo a virar, porque tem uns cone, tem um S. Nossa, tem muito apertadinho pra passar com a moto. E tem dois percursos que eu tenho que decorar, que vai cair na minha aula final. Mas eu vou falando pra vocês sobre isso mais pra frente. Bora lá buscar as crianças na escola, que é correria de novo, gente. Vamos embora, madame? Vamos embora? O que você comeu hoje? Hoje teve abacaxi, franguinho, misoshiro e açaí. Mais e açaí no arroz. Você comeu? Sim. Tem certeza? Tem certeza? Copinha, tem misoshiro com espinafre, tem que tomar, tá bom? Carne moída com repolhinho, tá bem cortadinho. Come que tá gostoso. Arroz com furikake, batatinha. Igual da escola, né? Tem açaí, tem carninha, né? Mas não tem misoshiro no copo. É, agora a mamãe que inventou. Agora é do Zaque. Vamos lá, Zaque. Olha aqui a cadeira que a mamãe fez pra você aqui, ó. Olha lá. Vamos sentar lá? Vamos sentar lá pra você comer? Também tem espinafre, ó. Pra você. Tá vendo? Vamos papar? Olha o papai de joelho. Olha lá. Tá crescendo, meninão. É, não tô hoje, né? Papar. Papar, né? Hum, gostoso, papai. Vai lá fazer o catar-zuque. Vai lá. Não, termina de catar ali. Vai, faz o catar-zuque, Zaque, pra nós ir pra cama. Ô, catar-zuque. Ô, catar-zuque. Não? Sim, senhor. Cata pra mamãe. Cata. Olha, ela já catou lá a parte dela. Falta você agora. Ô, catar-zuque. Não? Ô, catar-zuque. Sim, senhor. É. Gente, e é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. As crianças não tão muito bem. Tô com a gargantinha meio ruim. Eu acabei passando na clínica e nem filmei pra vocês. Eu peguei remédio pra eles. A mamãe também, né? Tá ruim. Tô com salompas colado pelo corpo. Porque eu tô muito tensa por causa das aulas, né? E o trabalho. Nossa. Aí eu tô com salompas, né? Se você não sabe do que eu tô falando, volta um vídeo aí que você vai entender direitinho. Eu tô com salompas colado pelo corpo pra aliviar as dores. E é nóis, família. Vou deixando esse vídeo por aqui. Mais uma aula concluída, né? Se vocês não sabem, falta pouco, gente. Falta pouquíssimo pra mim pegar minha carteira, né? E é isso, gente. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aqui embaixo. Pela casa eu fiz pra você. Pra mim? Obrigada. Vamos ver. Abre aqui pra mamãe ver. Mostra, pessoal. Você também quer colo? Deixa a Laís mostrar lá. O que ela quer mostrar? Você já quer falar fui? Boa, fala fui. Ah, mostra aqui, pessoal. Olha, gente. A Laís é uma boa pintora, né? Que lindo, filha. Que lindo. E esse cabelo no olho? Como? Tô comendo. Tô comendo cabelo. Tá comendo cabelo? Tá gostoso? Que lindo, filha. Falou no olho, obrigada. E é isso, família. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Um beijo. Bye, bye. Fala, fui, Zeque. Fui. Fui.